Esse homem que vai ser revelado agora pra você, passou o dia pensando de uma forma especial na sua pessoa. Vamos saber quem é, inclusive com letra inicial, você está no Clarividência Online. Enquanto a gente embaralha, é importante que você se alinhe em frequência conosco, decretando nos comentários. Deus, faça seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. E ele está agindo sim, porque esse homem passou o dia pensando em você. Tem letra inicial e foi de uma forma especial. Hoje foi um dia intenso de emoções pra esse homem aqui, tá? Onde os pensamentos sobre você estiveram presentes o tempo todo. Ele revisitou mentalmente momentos que vocês compartilharam, lembrando-se de gestos, olhares e conversas que vocês tiveram. Esses pensamentos despertaram nele um sentimento profundo, quase como uma certeza de que você tem um lugar especial na vida dessa pessoa aqui. Mesmo que ele ainda não tenha externalizado isso de forma clara. Esse homem sente uma conexão forte com você, que o faz refletir constantemente sobre o que poderia ser diferente entre vocês. Mesmo que ele tente se distrair com outras questões do cotidiano, o pensamento sobre você sempre volta. E o mais interessante é que hoje esses pensamentos vieram de forma ainda mais intensa. Como se ele estivesse entendendo algo novo sobre essa relação. É como se o universo estivesse trazendo à tona tudo aquilo que ele tem guardado. E você vai sinalizar isso pro universo que é muito poderoso. Coloca nos comentários esse decreto. Eu sou digna de viver uma conexão profunda e verdadeira e permito que o amor flua livremente. Eu sou digno de viver uma conexão profunda e verdadeira e permito que o amor flua livremente. Joga isso pro universo que ele vai ressoar pra você. Pra que essas energias de amor, de conexão profunda, seja realidade em tua existência. Então decreta. Eu sou digno de viver uma conexão profunda e verdadeira e permito que o amor flua livremente. Ao longo do dia, ele foi percebendo, esse homem foi percebendo que os sentimentos por você vão além da simples atração. Existe uma profundidade maior. Uma vontade de entender o que o futuro reserva pra vocês dois. Ele pode até ter imaginado cenários onde vocês estão juntos. Compartilhando momentos felizes e construindo algo mais concreto. Esses pensamentos não são passageiros. Eles indicam que há algo de muito especial se desenvolvendo dentro dele. Ok? Não esquece de salvar esse vídeo, pois eu sei que você vai voltar aqui pra me contar tim-tim por tim-tim. E ter a certeza e se arrepiar que acertamos mais uma. Esse processo de reflexão desse homem está preparando o terreno pra que ele tome uma atitude em breve. Ele sabe que precisa ser claro com o que sente. E aos poucos, vai se preparando emocionalmente pra isso. Pode ser que você note mudanças no comportamento dele, como uma maior proximidade ou até gestos sutis que demonstrem o quanto ele tem pensado em você. Ele está se aproximando sim de uma decisão importante. E você já vai emanando nos comentários aqui pro universo. Eu aceito o amor que o universo me traz e confio que ele se manifestará no momento perfeito. Esses pensamentos constantes sobre você vão impulsioná-lo a agir de uma maneira que poderá te surpreender sim, tá? Seja uma mensagem, um convite ou até um gesto mais significativo. Ele vai querer demonstrar que está pronto para dar o próximo passo adiante nessa relação. A conexão entre vocês está cada vez mais forte e o universo está alinhando tudo para que esse encontro de almas aconteça no momento certo. Inclusive, letra inicial agora. E se essas letras remetem uma sigla, um significado, escuta a sua intuição, tudo bem? Vamos lá, temos uma letra E. Q. G. M. K. S. N. H. E por fim, temos um T. Agora, escuta com atenção. Quando você compartilha algo positivo, você está plantando uma semente de gratidão no universo. Saiba que você não só está ajudando o nosso trabalho a crescer, mas também abrindo portas para que mais bênçãos voltem até você. Compartilhar é um ato de multiplicação e tudo o que você oferece de coração, Deus devolve em triplo. Então, clica no botão, compartilha com alguém especial da sua lista de contatos ou até com você mesmo e confia. O universo te recompensará de maneira surpreendente. Te encontro de domingo a domingo sempre com tiragens inéditas aqui no Clarividência Online. Cuidado com fakes. Nosso conteúdo é único e exclusivamente online, coletivo e gratuito. Até logo. Tchau, tchau.